Amigos do portal JC 24 horas, boa tarde. Vamos aguardar aqui aparecer o primeiro amigo online que é pra gente saber com o que a gente está falando. Nós temos mais de 20 mil seguidores, mas eu gosto de esperar que apareça o primeiro pra gente aparecer. Muito bem, do primeiro para o segundo para o terceiro é rapidinho. Bom, nós estamos em Teresina, nós falamos pela manhã que estávamos fazendo esse deslocamento e acabamos de receber dois áudios de um possível sequestro em Floriano. Vamos só ouvir aqui esses áudios que nos enviaram, né? Olha só, aqui o primeiro. Ele relatou que a mulher chamava ele pra pra escola. Bora, vim, bora pro colégio. Desse jeito ele chegou aqui no carro tão assustado, só que ele chegou assustado e não me contou nada. Ficou calado. Foi quando eu vim na cozinha, eu perguntei o que ele tinha, ele tava chorando na cozinha. Quando eu perguntei ele falou, meu, a mulher tentou me pegar. Boa tarde. É, agora a tarde aconteceu, meu filho veio vindo da escola, aí ele disse que vinha correndo com os coleguinhas dele, aí ele parou cansado, aí disse que ficou sentado, aí veio uma mulher no carro cinza, branca, alta e ficou puxando ele. Bora menino, bora pra escola menina agora. E ele pegou e disse que vinha uma outra mulher na broja e puxou no braço dele. Ele disse que não sabe como foi que conseguiu se saltar. Ele disse que conseguiu se saltar e saiu correndo. Aí a mulher foi atrás dele, aí ele conseguiu fugir dela e saiu correndo. Ele só sabe dizer que é uma mulher branca, alta no carro e cinza. Outra coisa ele não sabe dizer. Bom, nós recebemos esses dois áudios, né? E as pessoas querem saber se é em Floriano, se não é, o que tem de verdade e o que não tem. Eu fiz um contato agora com o quartel, que está de oficial de dia, o tenente Maurício, ele disse que o quartel não está sabendo de nada disso. Portanto, possivelmente seja um áudio referente a outra cidade. Mas de qualquer maneira, nós vamos continuar na expectativa, vocês que confiam no nosso trabalho, podem aguardar que se for verdade daqui a pouco lá no JC. Se não for pro JC é mentira. Enquanto isso, me permitam fazer inveja aqui pra vocês? Olha só, eu sempre digo que também sou filho de Deus, né? O pessoal, olha, o pessoal pergunta se eu não durmo lá em Floriano. Eu estou falando com os amigos aqui que eu ia mostrar pra vocês. Se eu não durmo? Eu digo durmo, eu curto minha vida, eu tenho meus amigos e eu brinco. E como é que já está se funcionando 24 horas? É porque onde eu estiver eu coloco ele no ar. Olha só que paraíso. Está aqui, olha, essa piscina em plena... Você pensa que é a zona rural, mas não. Nós estamos em pleno centro de Teresina, a poucos quilômetros, porque o cara aqui é um verdadeiro engenheiro, um cara muito inteligente. Aliás, um casal muito inteligente construiu isso aqui, olha. Isso aqui eles chamam um pedaço do céu, rapaz. Agora olha só as figuras que estão aqui. Quatro figuras maravilhosas. Olha só. Está aqui. É. Deixa eu só dizer pra vocês. Mas, Floriano, eu digo sempre, as duas cidades que eu mais gosto, Teresina, onde eu nasci, e Floriano, que me adotou. Esse pessoal, meus amigos do JC24 horas, faz parte da história da minha vida. São pessoas que eu conheci há algum tempo atrás, né? Eu não sei quanto tempo, porque aqui tem só criança, né? Na verdade. Mas antes de chegar em Floriano, certo? Pronto, é isso. Antes de chegar em Floriano. Então, o que eu quero dizer para os amigos de Floriano, que antes de ser apaixonado por vocês, eu era apaixonado por essa gente. Era, ainda é. O que aconteceu? Não, eu digo antes, né? Então, o que aconteceu? Um somatório de paixões. As paixões de Teresina aumentaram e somaram com as de Floriano. Então, está aqui. Esse momento que vocês estão vendo aqui é simplesmente impagável, inesquecível, e seria egoísmo se eu não compartilhasse com vocês. Primeiro lugar, um lugar bonito. Segundo lugar, pessoas lindas e maravilhosas e que fazem parte da minha história. Olha, Fátima, Iris Neide, Janete e Gilson, muito obrigado a vocês por fazerem parte da história do Temísticos. Tá bom? E esse momento é simplesmente impagável. Agora sim, pessoal. Daqui a pouco, contato com a polícia para saber o que tem de verdade ou não. Então, um abraço para quem, meu amigo? Opa! O Raimundo está dizendo aqui. Meu amigo Pablo, seu pai é 10. O Pablo é meu menino, né? Ô, rapaz, muito obrigado. Só em você, ser amigo do meu filho, eu fico feliz. Quem mais aqui, pessoal? Vamos ver. Edmar está dizendo. Boa tarde. Apareci de novo. Ando, alô. Opa! Alô para você, minha amiga Edmar. Você está onde, menina? Baixa Grande do Ribeiro. Opa, maravilha. Muito obrigado. Jesus, abração para você. Tudo de bom. Muito obrigado. Tamires. Calma, Tamires. Tudo indica que não foi infloreando esse problema, certo? Ademir, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Boa tarde para você. Eliette, um abração. Boa tarde. João Pessoa, boa tarde. Antônio Soares também. Edmo Nunes, boa tarde, meu amigo. Irmão Carlos Antão, grande vereador. Abração para você. Muito obrigado por estar sempre ligado no JC 24 Horas. Autoridade a você, meu amigo Zé Rocha. Abração para você, papai, mamãe, todo mundo. Fran Silênio, abração para você. Silvia Bispo, menina que eu gosto. Muito obrigado por acompanhar o JC 24 Horas. Erius Araújo. Opa, que Deus nos abençoe. Renato Almeida, boa tarde. Bom, pessoal, Antônio Ferreira também. Vou encerrar por aqui porque é muito boa tarde, graças a Deus. E eu quero a permissão de vocês para continuar curtindo esse time maravilhoso que está aqui. Vou encerrar, como sempre. Portal JC 24 Horas com você.